Bem-vindo a esse vídeo e ao mundo dos nossos produtos incríveis! Se você está procurando algo de qualidade que possa ajudá-lo a atender suas necessidades ou desejos, você veio ao lugar certo. Temos orgulho em selecionar produtos de alta qualidade que são projetados para atender às suas necessidades. Então, o que você está esperando? Aproveite as ofertas e não hesite em comprar pelo link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário para obter o produto tão desejado. Poltrona de amamentação com balanço e puffeliza P02 Linho Cinza Escuro, Lion Decor. R$ 619,90 A poltrona de amamentação com balanço e puffeliza P02 Linho Cinza Escuro da Lion Decor é um conjunto de assentos elegantes e confortáveis, projetados especialmente para mães que amamentam. A poltrona e o puff são estofados em um tecido de linho de cor cinza escuro, que é macio e agradável ao toque. A poltrona de amamentação tem um design moderno com um encosto alto e ligeiramente inclinado para trás, proporcionando suporte e conforto para as costas e a cabeça. Os braços são curvos e acolchoados para oferecer suporte adicional para os braços durante a amamentação. Além disso, a poltrona é equipada com um mecanismo de balanço suave, que ajuda a acalmar o bebê durante a amamentação ou a hora de dormir. O puff é perfeitamente combinado com a poltrona, com um design similar de estofamento e acabamento em madeira maciça. Ele pode ser usado como um apoio para os pés ou como um assento extra para visitas. A base da poltrona e do puff são feitas de madeira maciça com acabamento em tom de madeira natural, oferecendo durabilidade e resistência. Além disso, a poltrona é fácil de montar, sendo possível realizar a montagem em poucos minutos. Em resumo, a poltrona de amamentação com balanço e puff Elisa P02 Linho Cinza Escuro da Lion Decor é uma escolha sofisticada e confortável para as mães que buscam conforto e praticidade durante a amamentação. Com o seu design moderno, estofamento macio, mecanismo de balanço suave e puff perfeitamente combinado, ela é uma opção ideal para criar um ambiente acolhedor e aconchegante para a mamãe e o bebê. Escolheu esse produto? Compre pelo link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário que vou deixar para você e ganhe descontos na Amazon. Poltrona de amamentação Lívia com balanço Corino Rosa Fratelo R$ 655,90 A poltrona de amamentação Lívia com balanço Corino Rosa Fratelo é um assento confortável e prático, projetado especialmente para mães que amamentam. Ela é estofada em um corino de cor rosa suave, que é fácil de limpar e manter, além de ter um aspecto delicado e feminino. A poltrona tem um design clássico com linhas suaves e um encosto alto e acolchoado que proporciona conforto e suporte para as costas e a cabeça. Os braços são curvados e acolchoados para oferecer suporte adicional para os braços durante a amamentação. Além disso, a poltrona é equipada com um mecanismo de balanço suave, que ajuda a acalmar o bebê durante a amamentação ou a hora de dormir. A base da poltrona é feita de madeira maciça com acabamento em tom de madeira natural, oferecendo durabilidade e resistência. Além disso, a poltrona é fácil de montar, sendo possível realizar a montagem em poucos minutos. Em resumo, a poltrona de amamentação Lívia com balanço corino rosa fratello é uma escolha prática e elegante para as mães que buscam conforto e praticidade durante a amamentação. Com o seu design clássico, estofamento de cor rosa suave e fácil de limpar, e mecanismo de balanço suave, ela é uma opção ideal para criar um ambiente acolhedor e aconchegante para a mamãe e o bebê. Escolheu esse produto? Compre pelo link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário que vou deixar para você e ganhe descontos na Amazon. 3. Poltrona de amamentação Angel e Escaza R$ 778,84 A poltrona de amamentação Angel da Escaza é um assento confortável e prático, projetado especialmente para mães que amamentam. Ela é estofada em um tecido de cor cinza suave, que é macio ao toque e fácil de limpar. A poltrona tem um design moderno e elegante com linhas suaves e um encosto alto e acolchoado que proporciona conforto e suporte para as costas e a cabeça. Os braços são curvados e acolchoados para oferecer suporte adicional para os braços durante a amamentação. Além disso, a poltrona é equipada com um mecanismo de balanço suave, que ajuda a acalmar o bebê durante a amamentação ou a hora de dormir. A base da poltrona é feita de metal cromado, oferecendo durabilidade e resistência. Além disso, a poltrona é fácil de montar, sendo possível realizar a montagem em poucos minutos. Em resumo, a poltrona de amamentação Angel 10Ks é uma escolha moderna e confortável para as mães que buscam conforto e praticidade durante a amamentação. Com o seu design elegante, estofamento macio, mecanismo de balanço suave e base resistente de metal cromado, ela é uma opção ideal para criar um ambiente acolhedor e aconchegante para a mamãe e o bebê. Escolheu esse produto? Compre pelo link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário que vou deixar para você e ganhe descontos na Amazon. 2. Poltrona de amamentação Yara Pei 02 com Puff Paris Louis 15L 02 Linho Cinza, Lyon Decor R$ 879,90 A poltrona de amamentação Yara Pei 02 com Puff Paris Louis 15L 02 Linho Cinza da Lyon Decor é um assento confortável e elegante, projetado especialmente para as mães que buscam conforto e praticidade durante a amamentação. A poltrona é estofada em um tecido de linho cinza suave, que é macio ao toque de fácil limpeza, e conta com um design clássico inspirado no estilo Louis 15. O encosto é alto e acolchoado, proporcionando conforto e suporte para as costas e a cabeça, enquanto os braços são curvados e acolchoados para oferecer suporte adicional para os braços durante a amamentação. A poltrona também é equipada com um mecanismo de balanço suave, que ajuda a acalmar o bebê durante a amamentação ou a hora de dormir, e um Puff Paris Louis 15L 02, que oferece um apoio confortável para os pés da mãe. A base da poltrona e do Puff é feita de madeira maciça com acabamento em tom de madeira natural, oferecendo durabilidade e resistência. Além disso, a poltrona é fácil de montar, sendo possível realizar a montagem em poucos minutos. Em resumo, a poltrona de amamentação e arapé 02 com Puff Paris Louis 15L 02 Linho Cinza da Lion Decor é uma opção elegante e confortável para as mães que desejam criar um ambiente acolhedor e aconchegante para a amamentação. Com o seu design clássico, estofamento macio, mecanismo de balanço suave, e base resistente de madeira maciça, ela é uma escolha ideal para proporcionar conforto e praticidade para a mamãe e o bebê. Escolheu esse produto? Compre pelo link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário que vou deixar para você e ganhe descontos na Amazon. Poltrona de amamentação balanço com Pusmia Fratello Beige R$ 1.259,90 A poltrona de amamentação balanço com Pusmia da Fratello é um assento confortável e prático, projetado especialmente para as mães que amamentam. Ela é estofada em um tecido de cor beige suave, que é macio ao toque e fácil de limpar. A poltrona tem um design moderno e elegante com linhas suaves e um encosto alto e acolchoado que proporciona conforto e suporte para as costas e a cabeça. Os braços são curvados e acolchoados para oferecer suporte adicional para os braços durante a amamentação. Além disso, a poltrona é equipada com um mecanismo de balanço suave, que ajuda a acalmar o bebê durante a amamentação ou a hora de dormir. O conjunto também inclui um puff estofado, que oferece um apoio confortável para os pés da mãe. O Pus é estofado no mesmo tecido beige suave da poltrona, proporcionando uma aparência harmoniosa e elegante ao conjunto. A base da poltrona e do puff é feita de madeira maciça com acabamento em tom natural, oferecendo durabilidade e resistência. Além disso, a poltrona é fácil de montar, sendo possível realizar a montagem em poucos minutos. Em resumo, a poltrona de amamentação balanço com o puff Mia da Fratello é uma escolha moderna e confortável para as mães que buscam conforto e praticidade durante a amamentação. Com o seu design elegante, estofamento macio, mecanismo de balanço suave e base resistente de madeira maciça, ela é uma opção ideal para criar um ambiente acolhedor e aconchegante para a mamãe e o bebê. Escolheu esse produto? Compre pelo link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário que vou deixar para você e ganhe descontos na Amazon. Agora que assistiu o vídeo e já escolheu o produto certo, você pode comprar com segurança, com melhor preço e maior desconto pelo link que está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Até a próxima avaliação!